Agradecer à EBC essa oportunidade de divulgar um turismo brasileiro e se tratando sobretudo na véspera de um grande evento que faremos com o treino turístico, com a autoridade deste país, com os gestores do Brasil, no evento do Centro Ulisses Guimarães, onde vamos mostrar para o Brasil não apenas o valor da Olimpíada, a sua importância com a palestra do prefeito Eduardo Paes, dissecando todo o projeto, mas mostrando também que é a hora de somarmos a Olimpíada com o turismo, até porque você sabe, eu sei, que o turismo é do bem para o bem. O turismo é alegria, é emoção, é paz, é família, é integração, é cidadania, ou seja, está na hora do turismo ocupar com força a agenda econômica, política e social desse país. Muito obrigado pela entrevista e que Deus abençoe o país turístico que é o Brasil.